Música É isso ai gente, vamos esperar a vez para o Matilde já Agora vou fazer um pouquinho do trabalho da gente Beleza, mostrar o trabalho da gente, Paulinho, cantor da lateca Só lembrando Pronto Beleza Passar devagarzinho, tem que fazer o forrozinho para a galera Só lembrar que nós estamos aqui na casa não, caralho Nossa família é toda aqui na casa não, nós estamos em casa Bom, demais Fazer, fazer, faz favor Música Vai começar a fazer forroz devagarzinho para a equipe, para a galera boa Curtir dançar Sua sona ligada não é tão forte A sua voz não me casa em certeza Tem certeza que quer ir embora Se você for saber que não tem volta Dessa vez Vai ser a diferença que você for saber que não tem volta Dessa vez Pode ficar ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Meio sofrendo vou te deixar ir Meio chorando Vou te deletar na minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Meio sofrendo vou te deixar ir Meio chorando Vou te deletar na minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Então vou cuidar de mim Meu recomeço é sua partida Vou cuidar de mim Eu não vou cuidar de mim Eu não vou cuidar de mim A solução da vida não é tão forte A sua voz não me casa em certeza Tem certeza que quer ir embora Sabe que vou não ter mais volta Dessa vez Passará de sono, sua avalia será usada Dessa vez Pode ficar ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Meio sofrendo vou te deixar ir Meio chorando Vou te deletar na minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Meio sofrendo vou te deixar ir Meio chorando Vou te deletar na minha vida Se der saudade não vou recair Meu recomeço é sua partida Meio sofrendo vou cuidar de mim Eu não vou cuidar de mim Nada tem que ser mundo internais Eu lixo de cachaça na mesa E uma lágrima sai do meu olho Mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira O dia nasce ao lado da minha tristeza Lotei Toda razão tem em meu carro e fui atrás Dizendo não e o coração sendo vai Porque o homem é da jornada não vai Já rodei os quatro cantos do planeta Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Te mandou mensagem Mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Eu lixo de cachaça na mesa E uma lágrima sai do meu olho Mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira O dia nasce ao lado da minha tristeza Lotei Toda razão tem em meu carro e fui atrás Dizendo não e o coração sendo vai Porque o homem é da jornada não vai Já rodei os quatro cantos do planeta Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Te mandou mensagem Mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Eu já rodei os quatro cantos do planeta Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Te mandou mensagem Mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? 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 Pra mim nãowarra em counties a Roma Pra mim não vai deixar nem um:" Vai vídeo porra wander na casa de roma só nasceu de mandalá pegou o fim de semana vamo de verdade roubo assim pegou a vumba paparra dorme atima e fica pra caçada dizendo assim Menino igual vai deixar de boite pra mim não vai deixar nem um menino é bom Pra mim não vai deixar nem um watch pra mim não vai deixar nem um Всё Amém. 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 Correcerão. Amém. 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 Vamos deixar ser É conversar outra vez Arruma as balas Volta pra casa E o amor que a gente faz E ninguém nesse mundo vai acabar E fazer igual Vamos deixar ser É conversar outra vez Arruma as balas Volta pra casa Por que não voltar Pra mim de novo amor Por que não voltar Tá tudo no jeito que tu deixou Por que não voltar Pra mim de novo amor Por que não voltar Tá tudo no jeito que tu deixou Será que volta? Volta pra casa Não é da pra ligar, mas liguei Não é da pra falar, mas já falei Volta, volta Vamos deixar ser É conversar outra vez Arruma as balas Volta pra casa E o amor que a gente faz E ninguém nesse mundo não é capaz De fazer igual Vamos deixar ser É conversar outra vez Arruma as balas Volta pra casa Por que não voltar Por que não voltar Por que não voltar Pra mim de novo amor Por que não voltar Tá tudo no jeito que tu deixou Por que não voltar Eu vou sair cedo no rio do trabalho Me preparar pra noite Pra noite te encontrar Vinte e quatro horas Que a gente vai ser meu Pra mim rapaz Tanto tempo Eu levo o amor Que a paixão eu levo Mesmo que demore Por você eu me espero Mas eu fico parado Porque a noite é uma criança E o teu Deus da pressa Estar em seus braços E poder te amar A cada segundo Aproveitar Eu não vou deixar A cada segundo A cada segundo A primeira coisa Eu vou fazer Tudo pra te convencer E o que eu sinto por você É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo pra te convencer E o que eu sinto por você É sério É sério É sério É sério É sério É sério Lá, né, lá Bora olhar É sério Eu vou dar Dizendo o rio do trabalho E entrar pra noite Te encontrar Vinte e quatro horas Que a gente não se deu Pra mim rapaz É o teu tempo Eu levo o amor Que a paixão eu levo Mesmo que demore Por você eu me espero Mas eu fico parado Por que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa E sai seu braço Eu vou desgalar A cada segundo Aproveitar Mas não vou deixar Que nada atrapalha Por que a noite é uma criança Eu vou fazer Tudo pra te convencer E o que eu sinto por você É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo pra te convencer E o que eu sinto por você É sério É sério É sério E o que eu sinto por você Todo mundo falou, que o nosso amor, era frágil demais, que não era capaz Mas eu vou ver ninguém, que não quer nosso bem E eu vou ver ninguém, e tudo a dor do peito Eu e você, contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha o que a gente chegou, tudo o que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, olhando a boca no mundo E olha o que a gente chegou, tudo o que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, olhando a boca no mundo Eu te amo até ouvir, não sei Todo mundo falou, que o nosso amor, era frágil demais, que não era capaz Mas eu vou ver ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, e tudo a dor do peito Eu e você, contra o mundo, eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha o que a gente chegou, tudo o que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, olhando a boca no mundo E olha o que a gente chegou, tudo o que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, olhando a boca no mundo Eu te amo até ouvir, não sei Eu te amo até ouvir, não sei Eu te amo até ouvir, não sei Eu te amo até ouvir